Uh! Uh! Caminharei, caminharei Não me cansarei, não me cansarei E seguirei, rumo ao rei dos reis Caminharei, caminharei Não me cansarei, não me cansarei E seguirei, seguirei Rumo ao rei dos reis Ele é minha força Deus é bom e fiel Ele está sempre perto Deus é bom e fiel Vou segura em sua mão Deus é bom e fiel Ele está sempre perto Deus é bom e fiel Levo a Ele o meu louvor e gratidão Eu correrei Eu correrei Eu correrei Eu correrei Não me cansarei Não me cansarei E seguirei E seguirei Rumo ao rei dos reis Rumo ao rei dos reis Eu correrei Eu correrei Não me cansarei Não me cansarei Não me cansarei E seguirei E seguirei E seguirei Rumo ao rei dos reis Rumo ao rei dos reis Rumo ao rei dos reis Ele é minha força Deus é bom e fiel Ele está sempre perto Deus é bom e fiel Vou segura em sua mão Deus é bom e fiel Ele está sempre perto Deus é bom e fiel Levo a Ele o meu louvor e gratidão Ele é minha força Deus é bom e fiel Ele está sempre perto Deus é bom e fiel Vou segura em sua mão Deus é bom e fiel Ele está sempre perto Deus é bom e fiel Eu tento a Ele o meu louvor e gratidão